Pois aquele que era, que é, que há de fim Pois aquele que era, que é, que há de fim Pois aquele que era, que é, que há de fim Pois aquele que era, que é, que há de fim Pois aquele que era, que é, que há de fim Pois aquele que era, que é, que há de fim Pois aquele que era, que há de fim Pois aquele que era, que é, que há de fim Ima, 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 ima Móxima, ima, ima, ima Móxima, ima, ima E que ima, ima, ima E eles estão com aquele que é Que é, e que há, e vir